O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu ontem que será feito um levantamento rápido dos prejuízos causados pelos incêndios que deflagraram domingo, atingindo vários conselhos da região centro e definidos os apoios a dar. Em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com autarcas de Mangualde, Carregal do Sal e Nelas, Pedro Marques explicou que está a começar um levantamento de prejuízos nas habitações, nas empresas, nas infraestruturas municipais e do ponto de vista agrícola e florestal que se irá prolongar nas próximas duas a três semanas. O que estamos aqui a fazer é começar um trabalho que durará pelas próximas duas a três semanas, é um trabalho de levantamento de prejuízos nas habitações, nas empresas, nas próprias infraestruturas municipais e também do ponto de vista agrícola e florestal. O que leve daqui também é uma mensagem dos autarcas, que foi clara, de preocupação de reerguer os seus territórios e é também isso que o Governo aqui está a fazer. Os eventos são de natureza extraordinária e são profundamente lamentáveis, em particular a morte das pessoas, mas o melhor que podemos fazer a estas comunidades, tenho dito, já o disse no caso de Pedrogon, a melhor homenagem que se pode fazer àqueles que infelizmente perdemos ou que estão afetados por estes incêndios é ajudar agora a reerguer as suas terras, as suas comunidades, as suas famílias, as suas vidas e garantir e salvaguardar os seus empregos. São trabalhos extensos que fizemos na altura de Pedrogon e que depois agilizámos um conjunto de mecanismos legais para podermos estar no terreno agora a recuperar as habitações das pessoas, a apoiar os agricultores, a apoiar as empresas, tudo isto está no terreno. É o que nós nos comprometemos com certeza a fazer aqui, é um levantamento rápido de prejuízo e definição dos apoios. A situação deste verão foi de grande complexidade, digamos, temos um grande apreço pela equipa, quer pela Sra. Ministra, quer pela sua equipa, que conheço aliás há bastantes anos os dois secretários de Estado, e portanto agora neste momento o que é importante é dizer isto, ou seja, solidariedade para com o verão muito difícil que enfrentámos como país, e esta equipa teve que o enfrentar e ser o rosto desta situação, mas compreender a decisão, obviamente, da Sra. Ministra, da minha colega relativamente à situação ocorrida, e uma vez mais um pensamento, digamos, com a necessidade, que é o que vamos fazer este fim de semana no Conselho de Ministros Extraordinário, de melhorar os mecanismos de proteção civil, de tomar decisões com base no relatório da Comissão Técnica Independente, e de começar a reconstruir estes territórios, que essa também é uma tarefa do Governo, e que nós vamos desempenhar e imprimir toda a nossa energia para apoiar estas populações. Pedro Marques, o Ministro do Planeamento, ontem em Mangualde, garantindo um levantamento rápido dos prejuízos e definição de apoios no âmbito dos fogos florestais do passado fim de semana. E o Presidente da Câmara de Castelo de Paiva criticou ontem os políticos de Lisboa, ocupados em debates, quinzenais, emoções, censura, quando já deviam estar no terreno a tratar dos problemas das pessoas afetadas pelo incêndio. Gonçalo Rocha afirmou que o incêndio que lavrou em Castelo de Paiva no domingo à noite e na madrugada de segunda-feira destruiu cerca de 80% da floresta do Conselho e deixou desalojadas 14 famílias cujas casas foram consumidas pelas chamas. O fogo destruiu ainda várias empresas e explorações agrícolas responsáveis por cerca de 200 postos de trabalho, segundo estima a autarquia local. Acho que estamos a deixar de se trair com questões acessórias que neste momento não me parecem que sejam relevantes para aquilo que é importante neste momento, que é a ação no terreno. Julgo que neste momento mais de comissões de censura, de missões, seja do que for, é importante é atuar e dar condições ao governo para atuar de imediato. Acho que neste momento a discussão político-partidária tem que ficar rogada para um tempo posterior, não ponha em causa que se deve discutir, que se deve debater, que se deve programar e planear. O que na minha perspectiva tem que ser feito de imediato é uma ação concreta no terreno, envolvendo todos, deixando de parte, questões de debate político e que alimentem televisões, porque têm assistido, de facto, que as televisões estão muito mais preocupadas com demissões, com isso na prática, neste momento, para as populações. Não é o mais importante. O mais importante é que o governo, o serviço do Estado esteja no terreno. Se houver necessidade de pedir ajuda internacional, que se peça, mas temos que agir e ajudar as famílias que neste momento estão, sem saber o que é que vão fazer para o futuro. E as câmaras municipais e as outras regras, e eu não tenho recursos para dar resposta a um problema de tão grande dimensão. Mas é isso que eu acho que neste momento temos de sentar as questões. Não é num debate quinzenal, segundo me disseram hoje, que tinha que existir. Os líderes das bancadas, os líderes que representam os partidos não aceitavam o adiar. Quer dizer, isso, os dados quinzenais não resolvem problema nenhum. As populações, neste momento, estão desalusadas e os trabalhadores que não sabem se vão ter futuro nas suas empresas. Portanto, eu acho que neste momento é importante, sinceramente, as pessoas virem, mas é para o terreno. Os representantes das várias forças políticas estão no terreno a apoiar as pessoas, a dar sugestões, a dar encaminhamento para os problemas. Isso mesmo eu transmiti ao Sr. Presidente da República, porque o link é lhe da parte da manhã. A manifestar-lhe essa preocupação, porque acho que está a se assentar num debate da quarela partidária, que é completamente nocivo e prejudicial para a resolução dos problemas. Não nego com isso que devem apurar os responsabilidades e que se faça o debate político. Ele tem o seu tempo próprio para ser feito, seguramente. Neste momento, o que importa é que o governo esteja na rua, com a tranquilidade, possível, como este momento lhe confere, que não é fácil, mas que se trabalhe. E que envolvamos todos neste trabalho, porque foi meio país que esteve a área. Portanto, acho que temos que ter noção disso. E temos que ter a lucidez de rapidamente pôr os meios no terreno. Temos que rapidamente atuar, porque não podemos deixar as populações com o sentimento de abandono num momento tão difícil como este. Eu hoje vou estar, agora ao fim da tarde, com os tratados dos outros parlamentares, o que é o nome de Santos, que é daqui para a ver, com o qual tenho mantido bastantes contactos. Mas este alerta que estou a dar é que eu acho que estamos a concentrar muito no ambiente de Lisboa, fechados muito naquilo que é a questão com o debate político. E neste momento impõe-se a atuação e a ação no terreno. Portanto, as medidas que o governo pretende implementar devem sair de imediato. E eles próprios, quem neste momento, por exemplo, está a pedir uma promoção de censura ao governo, deveria vir cá e perceber como é que estão o nosso conselho e os outros. Para ter a noção que a moção de censura que está a propor agora não resolve coisa nenhuma na vida das pessoas. É mais um elemento derruído num processo que tem que ter a serenidade e a tranquilidade que é possível num momento como este, para se poder atuar. O que eu acho é que em Lisboa não está a haver um sentimento correto neste momento daquilo que é prioritário. E aquilo que é prioritário neste momento é a atuação, é a ação. Porque todo o tempo que se possa perder nesta fase inicial, vai-nos complicar cada vez mais a situação daqui a uns dias. É daqui a uns dias, se não tiver soluções, se não tiver um apontamento daquilo que poderá ser feito, vamos ter as pessoas a bater-me à porta todas da cama. E portanto é isto que está aqui à vista. E é preciso com tempo, servimento, fazer este trabalho. Não estamos a fazer o trabalho do levantamento, do diagnóstico, que é necessário. Mas nós, a cama municipal, não tem recursos. É uma cama municipal muito limitada, como muitas outras, mas a nossa é especial, porque tem muitas dificuldades financeiras. Não tem capacidade de resposta, nem meios, para responder a um problema da nossa natureza. Gonçalo Rocha, o presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, o Otarca insistiu na necessidade de haver lucidez para rapidamente pôr os meios no terreno, porque exclamou que não se pode deixar as populações com um sentimento de abandono num momento tão difícil como este. O Otarca criticou também aquilo que considerou serem os políticos de Lisboa, que já deviam estar no terreno. Atendendo aos contactos efetuados junto da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, a oferecer ajuda no âmbito dos incêndios que deflagraram no Conselho, a autarquia local está a informar que se encontra no terreno a proceder ao levantamento dos danos e das necessidades. Todas as situações humanas graves, segundo a autarquia, estão resolvidas e devidamente encaminhadas pelas entidades competentes. O município de São Pedroense se encontra sem articulação com os conselhos vizinhos de Vozela e Oliveira de Frades no sentido de desenvolver estratégias que minimizem o impacto criado por esta tragédia. A autarquia de São Pedroense solicita que a quem pretenda dar o seu contributo faça através de bens alimentares não percíveis, nomeadamente massa, arroz, açúcar, azeite, leite, óleo, bolachas, farinha, latas de atum, latas de salsicha, papas e cereais infantis. As entregas poderão e deverão ser efetuadas nas instalações da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, localizada nas instalações do edifício Jardim em São Pedro do Sul, isto entre as nove da manhã e as cinco da tarde. A autarquia de São Pedroense disponibiliza também um contato telefónico onde podem ser obtidas mais informações sobre esta ajuda solidária. O número de telefone é o 964-686-246. A diretoria do Norte da Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de um agricultor de 31 anos, presumível autor de um crime de incêndio florestal, registrado no passado dia 8 em Barro, no Conselho de Rezende. Em comunicado, a polícia acrescenta que, além da floresta e do mato, o incêndio pôs em perigo uma zona de habitações. Na operação, a PJ contou com a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental de Lamego da Guarda Nacional Republicana. O tido foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das respectivas medidas de coação. O Bispo de Viseu, D. Elidio Leandro, considerou ontem que o que se tem passado em Portugal com os incêndios florestais, revela um povo incapaz de se governar e de preservar a sua história e as suas ricas tradições. Numa nota intitulada Sejamos Dignos da Criação, Elidio Leandro refere que o povo português é envelhecido, sem capacidade de renovação e que se autodestrói, deixando queimar a natureza e destruir os bens da criação. O perlado critica que se interiorizem os sentimentos de inevitabilidade da desgraça, da pouca sorte e do azar, seja na época dos fogos, das cheias, das secas ou dos acidentes na estrada. Agora parece que aceitamos como inevitável que com as florestas ardem as aldeias, as casas e até parece inevitável e natural a morte de dezenas e dezenas de pessoas, lamenta ainda o perlado. No desporto, a seleção feminina de futebol sub-19 entrou ontem a vencer no grupo 5 de apuramento para o europeu da categoria ao bater em Viseu, Irlanda de Norte, por 2-0. Constança Silva aos 32 minutos e Maria Inês aos 93 fizeram os golos no estádio do Fontelo. O clube desportivo de Tondela considerou ontem que os mais altos responsáveis do Bolenenses revelaram falta de solidariedade, sensibilidade e bom senso ao não chegarem a acordo para o adiamento da partida de domingo que vai decorrer num dos conselhos fustigados pelos incêndios. Num comunicado emitido ao final da tarde de ontem, os Ori Verdes informam que o jogo não será adiado e terá lugar às 16 horas de domingo, apesar do pedido de alteração de data ter encontrado todo o acolhimento e sensibilidade por parte da Liga Portuguesa de Futebol. Infelizmente, apesar de todos os manifestos de solidariedade que várias instituições do nosso futebol têm tido com o Tondela e com os Tondelenses, o Bolenenses recusou liminarmente adiar o encontro para datas que se encontram livres no calendário das duas sociedades, impondo-nos uma única proposta no mínimo afrontosa de realizar o encontro 48 horas depois, ou seja, na terça-feira. O Tondela considerou que se tratou de uma desfeita que deixou os Orivedes esterrecidos com a falta de bom senso dos responsáveis do Bolenenses. A SAD do Bolenenses insurgiu-se ontem contra o ignóbil, mentiroso e moralmente abjeto de comunicado do Tondela, que acusou os lisboetas de falta de solidariedade por não concordarem com o adiamento do jogo de futebol entre as duas equipas. Em nota enviada à imprensa, a direção da SAD do Bolenenses esclarece que, diante do requerimento do Tondela para adiar o jogo marcado para domingo, se deslocou ontem de manhã àquela que foi uma das cidades fustigadas pelos incêndios, para reunir com representantes da equipa local e com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Nessa reunião tripartida, o Bolenenses-SAD tomou a posição de que, se o fundamento do adiamento fossem os trágicos acontecimentos do passado fim de semana, todos os jogos da jornada deviam ser adiados. Todavia, ficou claro que o adiamento do jogo Tondela-Bolenenses era justificado pelos condicionamentos que a poluição atmosférica impunha para a preparação desportiva do Tondela, explica o comunicado. Apesar de ter um jogo no sábado seguinte, dia 28 de outubro, em Lisboa, o Bolenenses-SAD, com prejuízos dos seus interesses esportivos, propôs adiar o jogo com o Tondela até terça-feira, dia 24, de modo a permitir a recuperação desportiva do Tondela, com as três partes alcançarem um acordo para que o mesmo fosse disputado na próxima segunda-feira. Acontece que acabaram por não chegar a entendimento entre as duas SADs desportivas. A saudade, sabores do coração, marca portuguesa de castanhas, chegou ontem ao mercado nacional e prevê faturar um milhão de euros até ao final do corrente ano. O objetivo é dar a conhecer um produto de alta qualidade, sazonal, que o consumidor associa a uma época específica do ano e que traz saudades, afirma o administrador da Furo Santos, empresa que comercializa e distribui produtos agrícolas Tose Santos. A saudade valoriza a castanha, da variedade Marteinha, produzida em Serencelho, que atualmente já é exportada para os Estados Unidos e Canadá, segundo aquele mesmo responsável. A saudade valoriza a castanha, da variedade Marteinha, produzida em Serencelho, que atualmente já é exportada para os Estados Unidos e Estados Unidos e Estados Unidos e Estados Unidos.